Fala minha gente, beleza pura? Esse é Project Hospital, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Esse é um jogo que me agrada muito e é muito bom que agrada aos senhores também. Então no último episódio a gente construiu o setor de laboratórios. Fizemos o laboratório de hematologia, ele está pronto. A gente podia melhorar um pouquinho ainda mais o nosso laboratório, mas está de boa. Por enquanto ele tem alguns equipamentos já e a gente vai botar mais no futuro. Vamos ver se vai precisar. Eu queria colocar o turno da noite imediatamente. Vamos ver se a gente consegue. Para colocar no turno da noite é só a gente vir aqui e encontrar um médico para isso. A gente tentou no último episódio, mas vamos tentar de novo. Agora sim a gente conseguiu encontrar. Nós temos um novato. A clínica está aberta durante a noite. Abrir planos. Ok. Então a gente vai já receber pacientes durante a noite. Isso é fantástico. Vamos botar a bola para frente. Lembrando que esse jogo é um jogo de gestão e de construção. A gente vai ter muita construção também. É normal. Um dos nossos inscritos pediu para que a gente cortasse. A maioria das construções eu vou cortar. Mas algumas como laboratório, algumas construções mais importantes a gente vai fazer juntos. Falando em construção, e essa vai ser uma construção importante, é um setor totalmente novo do hospital, que é o departamento de administração. Vamos fazer pelo menos um plano para ele, porque tem coisa importante. Tem coisa importante nesse setor. Vamos ver a estatística primeiro do dia. Nossa emergência, ela ganhou 2.179, mesmo pagando o salário dos médicos. Olha aí, por exemplo. A gente pagou um total de salários de 700 aqui na emergência. E ao mesmo tempo a gente conseguiu ganhar 2.900, quase 3.000. O que já paga todos os outros setores, que não tem ganho. Claro que são setores de exames, né? O setor de raio-x não tem ganho, porque ninguém vai fazer um raio-x aqui, a pessoa entra para encontrar alguma doença. E se precisar de um exame de raio-x, esse exame vai estar incluído no preço final do tratamento, certo? Não encarece nem nada o tratamento. Mas a gente tem que ter para que a gente consiga encontrar, despistar e achar a doença que o paciente tem. Muito bem, estamos durante a noite. Vamos fazer então o setor administrativo, porque o setor administrativo, o departamento de administração, tem algumas coisas importantes para a gente fazer. Bom, o setor de laboratórios finalizou. A gente vai fazer a emergência para cá, a gente já decidiu. Então a gente vai começar o setor de administração aqui. Até o planejamento a gente vai fazer juntos, porque tudo novo, para mim é muito novo. Para mim é tudo muito novo, a gente está descobrindo. Vamos rodar a câmera para a gente ter uma noção melhor. Então o corredor central do nosso hospital, ele vem por aqui. Poderia até ser um só. Ele vai provavelmente vir para baixo, para cá, para a emergência, uma hora ou outra. Não é obrigado vir aqui. Aqui chega a ambulância. Mas a gente pode mudar isso aqui de lugar, certo? Então a gente pode começar já a planejar o setor administrativo. Então a emergência... Vamos fazer um corredor para a emergência. Aqui é assim. Emergência. Corredor e... Eu queria deixar um espaço aqui para a construção. Aqui está certinho. Eu queria deixar um espaço aqui, pelo menos de seis. Seria interessante. E aqui a gente começa um corredor. Conferir aqui se aqui tem seis. Ok. Então a gente pode botar várias salas aqui. E várias salas aqui também. Então a gente tem mais ou menos um planejamento. Aqui a gente poderia colocar a farmácia. Vamos para a administração. A farmácia, os clientes vão ter acesso. Eles vão ter acesso a duas estruturas. A farmácia e a loja de lembrancinhas. A loja de lembrancinhas eu estou pensando em colocar aqui na frente. Mas vamos ver. Farmácia. Aqui. Qual o tamanho que ele quer? 3x2. Pode ser até pequena. Mas a gente vai fazer uma farmácia decente. Em 6. 6x8. Uma farmácia assim. Ok. A gente vai fazer corredor aqui do administrativo. Nem precisava ser um corredor tão grande assim. Vou diminuir um pouco. Vou diminuir bastante. Não. Vou diminuir um pouco. Temos um corredor. A gente poderia fazer aqui a cantina. Uma cantina grande. Vai. Uma cantina grande. 5x8 ou 6? 6x8 está muito pesado. 5x8. Vamos botar assim a cantina. A loja de lembrancinhas a gente vai botar em outro setor. Em outra área. Tem uma sala de leitura. Os funcionários podem treinar habilidades. Essa seria a área de treino. Treinamento dos nossos funcionários. É importante fazer. Vamos fazer ela aqui assim. 6x6. Zeladoria. Esta sala permite que você contrate um gerente para aumentar a eficiência de todos os zeladores do hospital. A zeladoria vai ser aqui assim. Vai ser grande não. Sala de convívio. Das pessoas que trabalham nesse setor. Um depósito de limpeza também. A gente poderia colocar ele por aqui. Aqui vai ser corredor. Vamos ver se vai dar certo. Esse corredor aqui pode ser tudo. Vamos ver se vai dar certo. Tinha que ter um banheiro também. Tinha que ter um banheiro também. Então, eu prefiro fazer, de repente, um banheiro aqui. Aqui. 5x4 não. Tinha que fazer um banheiro 6x4. Aqui assim. E a gente pode fazer a sala de limpeza aqui assim. Está bom. Está razoável. Está razoável. Perfeito? Então, agora, eu vou botar a base. Vou fazer o resto das construções. Vou colocar pelo menos as paredes. Para que a gente já comece a trabalhar esse setor aqui. Esse corredor aqui poderia ser um pouquinho menor. Só para dar certinho aqui. Se bem que ele está seguindo esse aqui, né? Tá, entendi. Pronto. Ok. Então, eu vou fazer as paredes e a gente já volta. Perfeito? Eu já construí alguma coisa. As paredes principais. Botei um piso já ali. Vamos botar mais um piso aqui. Aqui na farmácia. Eu não sei qual piso a gente colocaria. Vamos colocar esse aqui para testar. Não sei se vai ficar muito estranho. Vamos colocar um piso central aqui também. Pronto. E vamos a partir da administração. Não na emergência, Mas no departamento de administração. Melhor dizendo. Onde a gente pode contratar pessoas? Interessante. Aqui está faltando equipamento. Equipe diurna e noturna. Ok. Ah, é porque está faltando equipamento. Está bem, né? Coqueiro louco. Vamos ver os equipamentos. A gente vai poder contratar gente, né? Não dá para a gente contratar sem equipamento. Então, temos prateleiras com remédio. Isso aqui seria para o atendente. Balcão. Fantástico, né? Balcão central este. Olha ali que legal. Vou botar aqui assim. Balcão descarte. Balcão de informações. Equipamento obrigatório. Vamos botar um PC aqui. PC. Computador cria um espaço de trabalho. Computador 2. Esse é mais caro. Vamos botar isso aqui mesmo. Cadeira normal. A cor pode ser branca. Ok. Vamos botar três prateleiras de remédio. Eu não sei se a pessoa vai pegar aqui. Acho que não. Acho que seria o farmacêutico, né? Três prateleiras. E agora precisa de prateleira para os pacientes, talvez. Temos vários tipos. O que mais que temos? Temos a farmácia. Poderia colocar aqui. Ótimo. Ótimo. Aqui no centro a gente poderia colocar mais coisa também, né? Fazer aqui umas prateleiras pequenas. Fantástico. É que aqui no canto a gente coloca umas maiores. Não são caros, não. Não é muito caro, não. Ok. Ok. Agora sim a gente vai contratar. Vamos ver logo a cantina também, o que é importante. Muita coisa nova, né? Balcão da cantina, né? Balcão da cantina, frutas, rosquinhas, menu diário. Agora, onde seriam preparados os pratos, né? Cafeteria, cafeteria, cafeteira, balcão da cantina. Aqui onde eles pegam as comidas. Ok. Vou botar uma porta também, né? É bom. Cadeira de madeira. Ficando legal a nossa cantininha, né? Ok. Ficando frutas. Tem que ser colocado numa mesa. Ah! Fruta é... É no lugar certo, talheres. Entendi. Fantástico. Fantástico. Uma pia. E cafeteira. E cafeteira. A pia que ficou muito estranha. Mas depois a gente melhora isso. Não tem problema não. Ok. Vamos ao modo administrativo. E a gente vai contratar o nosso primeiro farmacêutico. Eles têm que ter especialização em farmácia. Tá ótimo. Farmacologia. Vamos contratar esse aqui. Ótimo. Durante a noite também. Só que durante a noite... Por enquanto a gente não vai pegar não. É play. Só que um play mais calmo. Infelizmente não vai ver a farmácia funcionar hoje, né? Porque... Agora. Não agora. Hoje sim. Mas não agora porque... Não tem ninguém à noite. No laboratório a gente pode pegar os... Os funcionários bem de nível baixo. E quando ele melhora o nível a gente pode até transferir ele para a farmácia se a gente quiser. É porque ele vai escolher uma especialização. E aí a gente pode botar a farmácia se for da nossa vontade, né? Eu acho que ficou relativamente bem localizado. Principalmente depois que a gente abrir a emergência aqui. Vamos dar um play bem forte. Para a gente passar a noite. O hospital está sendo limpo. Pela única faxineira que a gente tem durante a noite. Aqui a gente poderia contratar também uma faxineira à noite. Só que a gente não fez a limpeza aqui. Não pode deixar isso. A limpeza seria aqui. Vamos fazer isso rapidamente? Eu vou fazer um pequeno corte e a gente vai fazer essa limpeza aqui. Perfeito. Voltamos. Está aí a nossa pequena área de limpeza. Vamos contratar um funcionário para a noite. Pode ser. Aqui nós temos um sem experiência. Bem novinho. Está ótimo. Ele vai limpar o nosso laboratório que vai precisar durante a noite. Será que a gente já pode contratar também um técnico? Seria bom. Um técnico para a noite. Seria bom ter algum disponível. Como não tem. A gente vai tentar de novo. E como não tem, a gente vai tentar de novo. Até conseguir. Será que tem um bom para a noite? Tanto faz. Esse aqui mora longe. Vai ser ele. Está contratado. Aquele método ali de encontrar funcionários. Mas eu rezo todo dia para que os desenvolvedores mudem isso. É realmente sem nenhuma lógica aquilo ali. Eu acho que principalmente um funcionário sem experiência seria fácil de contratar. Notícias do dia. Uma nova política de saúde pública implementada graças ao período de eleições aumentou o pagamento de plano de saúde em 15%. Ótimo. Ótimo. Olha aí. A gente fez o setor de saúde. E conseguimos já 15% de aumento nos planos de saúde. Fantástico. Simplesmente fantástico. Nós temos um paciente que está esperando o doutor. O doutor está dando rolé pelo hospital. A gente poderia colocar esse doutor como modo doutor. Mas tudo bem. Ele vai trabalhar sozinho durante a noite. Ó. Tem mais um paciente. Mas ele está tranquilo. Está tranquilo. Ou ela, né? Não sei. Resfriado comum. Está tranquilão. Está de boa. Eu queria ver o funcionamento da nossa farmácia. Nós estamos às duas horas da manhã. Eu vou cortar para a gente quando chegar no final da noite, né? A gente já vê a farmácia funcionando. Aconteceu um pequeno problema aqui. Que o paciente está precisando de... Não é um problema, né? Ficaria numa boa. Ele ficaria esperando. Não numa boa. Mas ele ficaria esperando até o dia raiar. Já são cinco horas da manhã. O turno abre... O turno sete horas da manhã termina. Vai esperar uma hora e pouco. Mas já é bom a gente contratar uma pessoa para o setor. Um técnico. Técnico de... Raio-x. Radiologia. Eles são bem caros. Estes aqui estão todos caros. Eu não quero um técnico caro assim. Já temos um melhorzinho aqui. Outro melhorzinho também. 250. E gosta da noite. Olha aí. Perfeito. Está contratado. Então, esse paciente já vai poder fazer o exame dele. Chamou. Fez. Isso deve acontecer em todos os setores. Tem que sempre ter uma pessoa para a noite também. É importante. Vai acabar agora o turno da noite. Turno noturno. Abrir estatística. A gente provavelmente teve prejuízo. No turno da noite. Se a gente for olhar aqui. A gente teve prejuízo. Mas. Dentro de poucos dias. A situação vai melhorar. Vamos ver nossa farmácia em funcionamento agora. Esse é o nosso objetivo. A gente construiu durante a noite. Agora que abriu. O farmacêutico já chegou. Ele poderia mudar o uniforme também. Para não confundir com os outros técnicos. Mas está tudo bem. Está tudo de boa. Não confunde não. Esse aqui está usando outro. Olha. Primeiro cliente. Olha. Ele faz uma vendinha. É isso. Ela faz. Ela dá um lucro para o hospital. Faz um cash. Eu não sei agora. Se todo paciente vai comprar aqui. E aí seria interessante. Deixa eu botar um pouquinho mais lento. Esse aqui está saindo agora. Ele vai tomar antibiótico. E antitérmico. E analgésico. Será que ele vai comprar na nossa farmácia? Essa é a pergunta. Ela deixou de passar esses dois medicamentos aqui. Esse plano de saúde pode ser contratado. O plano de Medicare é contratado para encaminhar pacientes. Abrir planos. Medicare. Está com cara de mod aqui. Por enquanto eu não vou abrir não. Trate 25 pacientes. Está com cara de mod. Porque eu tenho um mod de plano de saúde também. Mas eu por enquanto não vou abrir não. Vou deixar ele aqui. A gente não está precisando muito de dinheiro. Se a gente precisar a gente abre. Ah, será? Vamos abrir, né? Vamos abrir. Nunca se sabe. Plano de saúde. Medicare. Abre logo essa bodega. 25 pacientes por dia. Está bom. Aqui está 20. Aqui tem 25. A gente vai ganhar uma graninha do governo de 15 mil doletas ou 150 mil? 150 mil. É um dinheirão? A gente vai poder fazer um hospital bem, bem, bem fera. Bom, vamos ver esses pacientes indo para a farmácia? Esse aqui está indo também. Ela deixou de passar o creme esteroide. Ela vai comprar só o antihistamínico. Aí dá vontade de virar médico, né? A farmácia vai ficar lotada. O cara foi comer. Ih, seu neném. Vai dar ruim. Ela escolhe o medicamento dela. A outra está escolhendo também. Ele já chegou para trabalhar? Ela está esperando, na verdade. Esse aqui passou tudo, não. A gente poderia colocar mais isso aqui. Seria mais grana que a gente ganharia. 170 que ela pagou. Antibiótico. Ah, esse aqui a gente viu. Não está tomando anti-inflamatório. Está aqui, ó. Pagou só 90. Essa aqui. Só vai comprar o antihistamínico. Não está tomando creme esteroide. Porque não foi passado pelo médico. 10 pratinhas. Então, já ficou mais interessante virar médico também, né? Essa é a conclusão que eu tiro vendo a farmácia. Já ficou mais interessante. Se a gente pegar um médico, ele vai passar tudo que é medicamento. Né? Está com diagnóstico de físico. Vamos dar uma olhada para a gente terminar o episódio? De repente, este nosso paciente pode ter uma contusão no tórax. Bom, tudo isso aqui a gente só vai poder ver com uma radiografia do tórax. Ele tem uma entorce no ombro também. Ele está todo doido. Radiografia do crânio. Caraca! Uau! Incrível! Vai ter que fazer várias radiografias. É a vida. Ele deve ter me chamado, a doutora, para que a gente fizesse menos. O ideal seria aqui uma tomografia computadorizada, né? Que já resolveria. Ou então uma ressonância magnética. Ressonância. Vamos dar uma analisada rápida. Vamos dar uma analisada rápida. A gente não tem outros exames, não. É, não. Tudo bem. Vamos fazer uma radiografia do tórax primeiro. E do membro superior também. Tem algumas suspeitas aqui de... Tem na perna também? Ah, faz toda a radiografia. Vai. Faça todas as radiografias. Ele está aqui. É um paciente que a gente vai acompanhar. O hospital está aparecendo um pouquinho cheio, né? Já seria o caso da gente botar mais um médico aqui também para trabalhar. Nós temos 43 mil. Dá para a gente fazer isso. Emergência. 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 Consultório. Seis por oito não. Seis por quatro. Aqui. E já vamos contatar alguém. Estou achando o hospital muito cheio. Aqui. Se de repente vamos contatar o chefe da sessão logo de uma vez. Vai encarecer o nosso serviço. Mas a gente já teve um lucro legal ontem. Vamos contatar esse aqui como o chefe da sessão. Aline Cardoso vai virar chefe da sessão. Médico-chefe. Aline Cardoso. O que vai melhorar? Vai melhorar o nosso serviço de ambulatório. A gente vai colocar mais ambulatórios em breve. Está precisando. O movimento já está bem intenso. Adorei a farmácia. A gente de repente vai colocar mais gente para trabalhar ali. Está ficando show de bola no nosso hospital. Eu vou ficar por aqui. Estou guardando as dicas e conselhos dos senhores. Para a gente continuar essa nossa aventura. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.